Aquilo que eu vou dizer, e vou procurar ser muito rápido e sobretudo quero falar de uma maneira que não seja amassadora para as pessoas, porque às vezes se a gente começa a tratar de questões técnicas, neste caso de questões técnicas da linguagem da filosofia, eventualmente depois torna-se amassador e aquilo que eu vou dizer vai ser breve, mas vai ser dito do ponto de vista da área em que eu me situo, que não é a área da crítica da arte, nem é a área da história da arte. Eu falo e escrevo a partir da área da filosofia da arte. Há pouco o João dizia que tinha lido as primeiras linhas do meu texto e que tinha percebido que eu atacava a crítica da arte e a história da arte. Não é verdade, eu considero que a história da arte e a crítica da arte são muito importantes para fornecer toda uma série de dados, toda uma série de observações, etc. E, naturalmente, que eu no meu trabalho em filosofia da arte recolho elementos que me vêm daí dessas duas disciplinas. Portanto, não há aqui nenhum confronto entre uma coisa e a outra, há uma cooperação entre estas coisas. Deixe-me só dizer que, para situar aquilo a que eu chamo filosofia da arte, há uma coisa que é importante. A base, digamos assim, da qual eu parto é uma base de lasiana, não é? Do Gil de Leuze. E, para o Gil de Leuze, eu acho que isso, para mim, também funciona como algo fundamental. A filosofia, o que é? A filosofia, o que faz, basicamente, é criar conceitos. Em vez de ser descritiva, ela é criadora de conceitos. Como é que funcionam os conceitos? Esta, depois, é que é a questão interessante. Os conceitos, na medida em que a gente os consegue criar, funcionam porque se chocam uns com os outros, cooperam uns com os outros e, assim por diante, dentro daquilo a que o Gil de Leuze chamava um plano de imanência. Então, é aí, num plano, assim, desse tipo, que eu procurei encontrar conceitos para lidar com a peça magnífica que a Patrícia apresentou recentemente. A primeira vez que vi aquela peça foi aqui neste exato espaço e eu não fiquei surpreendido, fiquei esmagado por aquela peça e isto significa que ela funcionou em mim. É esse funcionar das obras de arte que me interessa. E esse funcionar, quando nós meditamos um pouco sobre ele, conduz-nos à criação dos conceitos que estão nesse funcionar. e então, basicamente, eu trabalhei com um... Só acrescentar uma coisa àquilo que eu estava a dizer há pouco. É importante também ter presente que os conceitos não estão parados, eles não ficam definidos de uma vez por todas. Eles são para ser vistos em devido, em movimento. E, assim, portanto, eu comecei por um conceito que agarra na noção trivial de interior, que é o nome da peça, e passei para uma conceptualização que me levou ao devir interior. E este foi o primeiro conceito. A partir daí, foi fácil chegar ao segundo conceito, que é o devir exterior, porque há um interior da peça e, naturalmente, há um exterior dela. E, por último, procurei chegar a uma conceptualização de uma coisa que a Patrícia me tinha dito, que é uma coisa tão simples como este, mas muito carregada de significado. Ela diz, no fundo, todos os meus trabalhos são autorretrato. E, então, eu procurei conceptualizar isto num devir retrato, num devir autorretrato, sendo que autorretrato, naturalmente, pode ter várias interpretações. E, basicamente, isto é aquilo que eu vos posso dizer, e só gostava de acrescentar uma coisa, que é o seguinte. Eu, numa revisão que fiz do meu texto, que foi possível agora recentemente, acrescentei um fragmento do Gil de Luz no final, uma citação do Gil de Luz. E essa citação está ali para que se perceba bem o que é a criação de conceitos. E ela termina desta maneira. Necessariamente, o conceito é paradoxo. E é paradoxo porque ele é e, ao mesmo tempo, está em devir e, portanto, não é. Está em transformação. Não é. É este paradoxo que se nos apresenta quando queremos pensar as coisas. E, neste caso aqui, eu o que procurei foi pensar a nossa aproximação a uma peça como este interior que a Patrícia construiu para nós há relativamente pouco tempo. Muito obrigado. Eu também dei aulas. Também dava aulas em pé, mas eu não sei porquê. Agora apetece-me dar aulas sentado. Não dei da faculdade de letras, mas não interpreta isto como eu estou de mal dos intestinos. O meu interior encontra-se mais ou menos em bom estado. Obrigado. Obrigado por esse esclarecimento. É verdade que eu li isto no meio... A Patrícia mandou-me em PDF, eu li no meio de uma refeição, não muito abundante, diga-se passagem, apesar de ter sido no Norte, mas depois tinha coisas para fazer e conversar e só li os dois primeiros parágrafos, não avancei. Mas, de qualquer maneira, parece-me evidente que a história de arte e a crítica de arte, e principalmente a história de arte, serve para dar instrumentos para se pensar sobre as coisas, para se saber os factos, para se ter as datas, etc, etc. E a partir daí... E não é só isso. É mesmo a conceptualização que se arranca daí. Pois, a partir daí eu penso. Este trabalho último da Patrícia fez-me, e todo o livro, e esta magnífica recolha de obras que está aqui, fez-me pensar nos primeiros, ou olhar para os primeiros. E quando fui olhar para os primeiros, vi que eram iguais a este. Os primeiros desenhos que vocês encontram aqui, em 83, 84, já estão fragmentados, já são ligações de segmentos de retas, já são nós que, enfim, que depois são transformados em parafusos, já são grades e gradeamentos e gaiolas que se abrem e se fecham sobre ela própria, sobre nós, depende do ponto de vista. Mas, enfim, em primeiro lugar, sobre ou a partir dela própria. A ideia de que, a certa altura, o que me parece é que, empiricamente, e sem os teus aparelhos conceptuais, vou chegando às mesmas conclusões, que tudo isto é interior, dela é retrato, é autorretrato, etc, etc. O que me chamou a atenção imediatamente nesta peça, e em muitas das outras, apesar da Patrícia querer ser um corpo sem palavras, ela usa muito bem as palavras, por isso é uma coisa que ela se esconde atrás disso, mas todos os títulos têm um sentido, que acrescenta sentido às peças, não é? Ela diz que não sabe falar, que não quer falar, agradeceu, porque isso é uma coisa que é muito bem educada, e diz que não quer dizer mais nada. Mas faz sempre esta rábola, que depois, quando fala, fala bem, não é? Nas fins, sempre que não sabe falar. E é um corpo, portanto, é um corpo com palavras. E isso é a questão dos títulos. Interior. Mas esta peça tem tanto exterior, de facto, como interior. E depois, eu estava a escrever e disse, um interior vazio, mas ele não está vazio, está cheio de coisas. Esta peça é tão, e foi isso que eu tentei ver, esta peça é tão densa como os cubos que ela faz, impenetráveis, porque são feitos com aquelas justaposições de puzzles, que ela também faz os puzzlesinhos, não infantis, porque são difíceis, ou é preciso muita paciência para os fazerem, onde ela se incluía como um bicho-charoco daqueles que lá havia, porque ela fazia propositadamente. Ela faz uns puzzles muito difíceis, não sei se tão difíceis como o Primeiro-Ministro faz para se... que não é, porque o Costa faz uns puzzles também para se distender, mas fazia uns, os que ela usou foram uns puzzles com ar um bocado infantil, falsamente infantil, como todos os seus próprios desenhos, mesmo os iniciais mais coloridos, etc. Portanto, nesse vazio interior, que não é um vazio, eu encontrei essa contradição, que também encontrei nessa ideia do não uso das palavras, que afinal são usadas de uma maneira imensamente inteligente e subtil nos títulos. E outra coisa que é permanente no trabalho dela, e que eu notei, aqui é óbvio, que é esta ideia de constrangimento do espaço, que depois, metaforicamente, leva a todos os outros constrangimentos. Há sempre qualquer incomodidade, neste caso, na Giafarte, é quase não... Bom, por um lado, não nos deixar entrar na peça, e por outro lado, quase não nos deixar circular em torno da peça, porque nos aperta de encontro às paredes. E eu acho que ela podia ter feito um bocadinho mais incómodo ainda, mas havia regras que também nos constrangem, que são aquelas regras de segurança e de circulação de cadeiras de roda, etc. E, portanto, de facto, não se podia não deixar um pequeno espaço em torno. Depois, outra coisa que eu acho, que eu também aqui no texto falei, e que acho que tem a ver com isto, é este regresso que ela faz à pintura, este regresso recente que ela faz à pintura, e a relação que ela tinha feito nos anos 90, no princípio dos anos 90 e final dos anos 80, e de uma maneira muito diferente, de facto, mas que é muito próxima das coisas que ela faz em escultura. Portanto, o trabalho de escultura dela atual, que não é este, consideramos este uma instalação, e é uma instalação, ela própria também indivir neste sentido, quer dizer, cada vez que ela for remontada, é remontada de uma maneira diferente, aí é uma coisa muito interessante, porque há uma regra que não é uma regra, que é sempre... E todas aquelas peças em fragmentos são assim, não é? Quando se desmancham e quando se voltam a montar, há uma regra que é, tudo tem 5 centímetros, ou tudo tem 10 centímetros, mas depois, quem monta, espalha-as no espaço, conforme o espaço nos mande espalhar, refalas conforme as possibilidades. É um mundo de possibilidades, ao mesmo tempo, abertas e livres, mas que tem uma regra global, que tem que ter este paralelipípedo, enfim, chamemos-lhe paralelipípedo, não é? Esta casa que não tem teto e que não tem paredes e que é penetrável por todos os lados e completamente impenetrável, não é? E a pintura e a escultura de que eu estou a falar, em madeira ou bronze, de a pintura ao óleo, é, pelo contrário, uma barreira, criamos uma barreira impenetrável, porque não conseguimos entrar lá dentro, não é? Porque são moles, maciços, tanto de camadas de tinta, mas também visualmente. Por outro lado, como, em termos matéricos, porque se temos um bloco de bronze, um sólido geométrico completamente irregular, mas em bronze, também não podemos penetrar. Às vezes ela abre umas gavetas, mas são umas gavetas que são mais armadilhas do que gavetas. Alçapões, são mais alçapões do que gavetas. Uma coisa que essas esculturas e essas pinturas têm é ainda uma ligação a uma outra coisa, que era um outro caminho que nós podíamos pensar. E nas pinturas isso é mais óbvio, evidentemente, porque ela tem que pôr uns fundos e um chão, tem que assentar aquilo em algum sítio, tem que arranjar qualquer coisa para pôr atrás, que é uma ligação à paisagem, que não é qualquer coisa que seja evidente ou que ela fale, mas que me parece que é uma coisa que se tira daquelas imagens. É uma espécie de desejo de paisagem, mas é uma paisagem sem atmosfera ou com uma atmosfera tão densa que não tem, não é uma profundidade renascentista, evidentemente. Depois, o que é que eu poderia dizer mais? Eu não acabei já não sei como é que eu acabei. Ah, eu acabei de uma maneira boa, está bem, mas depois vocês leem. Portanto, aqui é este jogo que eu falo do entrar, não entrar, ver, não ver, tocar, não tocar, medir, fragmentar, e há uma coisa que percorre isto tudo que é entre, era isso que eu disse, essa regra que nós podemos chamar medida e aquela desregramento, que também é uma regra, que é do excesso. esta peça é absolutamente excessiva, porque não sei quantas peças tem, não sei se eles contaram, mas é incontável. As peças, os cubos são incontáveis, as peças que têm, pode-se fazer uma média, não é? Como se faz das areias da praia, mas é parecido com isso, não é? Quanto é que há num centímetro cúbico e depois multiplica-se por qualquer coisa. E esse, para terminar, esse, para não me exceder, esse jogo entre a medida e o excesso é qualquer coisa que é também constitucional a todo o percurso da Patrícia, da Patrícia Garrido. Não tenho mais nada para dizer, tirando que agradecer a Patrícia ter-me convidado para escrever mais este texto. Estar neste livro maravilhoso que é, mais uma vez, a generosidade da Maria da Graça e a perclaridade da Maria da Graça e da Fundação Carmona Costa que ela representa e orienta nos proporciona e pensar que está aqui um instrumento de trabalho extraordinário organizado retrospectivamente. É muito bom ver isto de trás para a frente, sim, da frente para trás, e ver como essa coerência se mantém e agradecer-vos a voz, a paciência que estiveram aqui de me ouvir e agora acho que há uns coitos. mas entretanto se quiserem fazer alguma pergunta também acho que estamos disponíveis para isto. Vai haver depois uns copos, já viram ali uns... Isto acaba sendo muito mal. Vai sempre sim. Eu os textos sei acabar bem mas as conversas não sei. eu posso fazer uma pergunta ao Zé justo? Sim, eu também te posso fazer perguntas a ti. Não, é uma pergunta de aluno. Esses conceitos que tu definiste que são perfeitos, como eu não li o texto não sei como é que os desenvolveste, mas vou ler não direi hoje porque... não é como é que os desenvolver, é como é que eu os construíste. Construíste, sim. Mas em que medida é que... Agora faço a pergunta a Gondéria, em que medida é que eles me podem servir a mim ou um colega meu que tenha as limitações de não ser filósofo como nós temos para construir a sua história de arte, para construir um discurso histórico sobre... sobre... Bom, pode ser sobre a Patrícia, mas esse conceito é mais vasto do que o devir interior e o devir exterior. Sim, eu acho que estou a compreender a tua pergunta, mas o objetivo aqui não é construir história de arte ou construir uma compreensão da obra, neste caso da Patrícia. O objetivo é outro, é mais modesto, digamos assim, e ao mesmo tempo de uma modéstia que é... de uma modéstia que é... enfim, é uma modéstia que também é da ordem da Ubris, como tu está a dizer ainda há bocado. O objetivo aqui é entender qualquer coisa, portanto, trazer para o plano do entendimento qualquer coisa que em primeiro lugar não é efetivamente do plano do entendimento. Quando nos deparamos com uma obra de arte, a primeira coisa que acontece se efetivamente... Deixem-me fazer um parênteses. Eu distingo entre as obras de arte que efetivamente interessam e as outras. E portanto, eu estou a falar de obras de arte que efetivamente interessam. É claro que isto é muito discutível e também posso defender esta ideia, mas pronto. Ora, nessas obras que são as tais que eu acho que efetivamente interessam, essas atingem-nos de uma forma que inicialmente é muda. Ela tem a ver fundamentalmente com a nossa capacidade de olhar, a nossa capacidade de absorver sensorialmente e eventualmente até de associar alguma coisa das nossas ideias àquilo que estamos a ver, mas num plano mais poético do que filosófico ou qualquer outra coisa. Portanto, é na passagem desta primeira experiência para aquilo que é tentar construir alguma coisa entendível a partir dessa experiência que funciona esta filosofia de arte. O que é que eu posso acrescentar? Uma coisa que eu queria acrescentar, mas que, entretanto, me esquece. já não sei o que era. Pode ser que daqui a pouco, se a conversa continuar, pode ser que daqui a pouco ela venha. Mas, eu gostava de te pôr uma pergunta, se, entretanto, não surgirem outras perguntas, porque se surgirem eu calmo já outras questões ou observações, não precisam de ser perguntas. Conversem. Conversem. Eu queria pôr-te uma questão que, no fundo, não é uma pergunta, mas a pergunta é alguma coisa como isto. O que é que tu pensas disto que eu vou dizer? Do meu ponto de vista, aquilo que, efetivamente, me interessa mais na obra de um artista não é aquilo que sempre se estudou ao longo do tempo, que é a unidade da obra, aquilo que me interessa é exatamente a não unidade da obra, a heterogeneidade da obra, aquilo que são as múltiplas, inúmeras possibilidades de trabalho, de criação, etc., na obra. e é por isso que eu tenho trabalhado em torno de um conceito de heterogeneidade, que me serve para várias coisas, não é só para trabalhar com arte, mas que, o que é que eu ia dizer? Que ele joga-se um bocado contra aquilo que é uma outra maneira eu acabei de dizer o contrário aqui, quando disse que os desenhos eu acho isso fascinante, mas talvez levado pela pelos males da da história nova, da nouvelle histoire, da escola do Zanal, eu procuro a unidade das coisas, tento encontrar, se bem que seja fascinante o momento o momento disruptivo, exato, mas no entanto, talvez numa atitude autoritária e constrangedora, eu procuro assim, mas isto deve estar explicado a algures atrás ou vai ser entendido a algures à frente? Agora, foi uma um momento disruptivo na minha, no meu pensamento. No entanto, tentando dizer, não o contrário do que estou a dizer, mas encontrar qualquer coisa, eu dou muita importância, como tu dizes, há obras, há obras, há momentos fundamentais, há momentos de flat, assim, parados ou planos e tal, e há momentos fundamentais. Este é um deles. Às vezes são únicos, outras vezes são sérios, os cubos também acho que são, o prazer é todo meu também acho que são, quer dizer, são, disse aqui três exemplos, não é? São momentos que encontrando na coisa dos puzzles e nos desenhos antigos e tal, e em algumas pinturas, continuidade, são momentos, eu diria mais que são momentos de chegada de uma investigação que é contínua e onde não há e tal, e de repente há uma espécie de momento essencial, eu acho que na história é assim, é como as revoluções, não é? Há um momento, há um momento mais ou menos parado e de repente há uma explosão qualquer e cria o Maio de 68, é um momento explosivo, que fica um case, e depois a coisa baixa outra vez e tal, tem o gilejão. Sim, no fundo há, e é isso que tu procuraste dizer, os Maio de 68 é uma heterogeneidade, há meios de conciliar um pouco aquilo que é a tua visão e esta, precisamente se levarmos em linha de conta esses fatores disruptivos que tu estás a falar. Eu acho que isso é uma maneira de ver qualquer história, pode ser a história da literatura como a história da arte, como a história, o contínuo dos factos, vê-los pelas suas obras primas, não é? E a maçadoria da escola do Zanal que é tentar ver as médias e as continuidades e o Mediterrâneo, etc e tal, não é? E portanto fica tudo amassado e é de facto uma grande maçada. Embora eles tenham feito obras absolutamente magníficas, o Mediterrâneo, os personagens, os personagens, quer dizer, apagar ou meter o Filipe II e toda a história do Mediterrâneo é um bocado maçada, maçada pelo Filipe II, mas é assim mesmo. Mas de facto há momentos extraordinários, acho este talvez um dos mais extraordinários da produção recente da história, não quero falar de história, mas da realidade portuguesa, contemporânea. e aí Abertura